O que é a DCNT? E que sabe do que a gente está falando aqui. Mas é para a gente uniformizar o discurso. Mas é interessante pensar nesse nome, doenças crônicas não transmissíveis. Significa o seguinte, são doenças que não têm cura. Elas só podem ser evitadas. Curadas não. Uma vez, portador de doença crônica é para sempre. A gente para para pensar, bom, então, o que nós temos que fazer? Claro que nós temos que dar boas condições de vida para as pessoas que têm doenças crônicas. Temos que tratá-las, né? Temos que tratá-las bem. Aumentar o máximo possível a vida dessas pessoas e a qualidade da vida dessas pessoas. Só que, quanto mais você trata, quanto mais você aumenta a qualidade, mas você não ataca a causa, mais gente vai entrar nesse circuito e os gastos com saúde nunca serão suficientes para resolver isso aí. Então, DCNTs. Doenças crônicas não transmissíveis. Quem pode me dar exemplos dessas doenças, algumas delas, para a gente uniformizar o discurso? Hipertensão, diabetes, colesterol, doenças cardiovasculares, né? E eu queria apresentar para vocês alguns dados que são, assim, espantosos. Vamos ver esse número primeiro aqui, olha. A maior causa morte no Brasil hoje é DCNT, doenças crônicas não transmissíveis. 59% das mortes no Brasil são provocadas por doenças crônicas não transmissíveis. E esse dado é impressionante. 69%, quase 70% dos gastos do SUS, dos gastos com sistema único de saúde, são feitos para cuidar de doenças crônicas não transmissíveis. 75% dos casos de DCNTs poderiam ser evitados. É impressionante. Oras, mas então não dá para falar em nenhum plano de saúde no Brasil, no Estado ou no município, não há que se pensar em um plano de saúde sem voltar os olhos para essa questão. Se nós tivéssemos sucesso absoluto no combate aos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, nós poderíamos dizer que 52% das pessoas que hoje são tratadas com recursos públicos no sistema de saúde nacional poderiam deixar de ser tratadas. Significa o seguinte, no limite, no sucesso das nossas políticas públicas de combate aos fatores de risco, às doenças crônicas não transmissíveis, nós teríamos condições de, com os mesmos recursos que são aplicados na saúde hoje, nós poderíamos dobrar a qualidade do atendimento na saúde. Qual é o nosso objetivo principal? Que nós tínhamos que nos dar as mãos, formar uma grande corrente, se não no Estado, no Brasil como um todo, para dizer, gente, nós não estamos comendo bem. Nós criamos o nosso programa que nós estamos chamando de consciência alimentar. Coloque essa ideia na cabeça. Não é à toa que o eslogo é esse. Coloque essa ideia na cabeça. Nosso objetivo principal é esse. Sensibilizar a opinião pública sobre a necessidade de uma alimentação saudável. Nós temos que estar a serviço da boa alimentação, da alimentação saudável, e, com isso, a serviço da saúde da população, de mais da metade da população. Então, o nosso programa de consciência alimentar é uma nova atitude diante dessa situação. Ele é um novo estilo de gestão também. Nós queremos que o consciência alimentar seja compartilhado o máximo possível, com todas as instâncias de governo municipal, estadual, federal, com a iniciativa privada, com as secretarias de educação, de saúde, de esporte. Quer dizer, nós temos que ter um comportamento diferenciado em relação a isso. Isso é uma mudança de cultura. Uma pesquisa feita pela pesquisadora nossa aqui do Instituto de Economia Agrícola, que mostra que aquele que não tem acesso, ele recebe ou consome quatro vezes e meia menos alimentos ou micronutrientes ou macronutrientes que lhe fariam bem para a saúde. Agora, quem já viu propaganda de marca de alface? Marca de peixe. Para vocês terem uma ideia, essa pesquisadora nossa aqui do IEA, a Lenise, que o consumo, olha só, gente, consumo de bolachas e refrigerantes no Brasil, nesses últimos anos, aumentou 400%. Sabe quantos gramas de gordura um pacotinho de bolacha nos dá? 26,6%. Ou seja, ao darmos para os nossos filhos um pacotinho de bolacha, nós demos mais da metade da necessidade dessa criança. Um pacotinho de salgadinho, olha quanto de sódio ele dá para uma criança. Um pacotinho. 689 miligramas. Ou seja, dá muito mais do que a metade do que ela precisa de sódio por dia. A ideia é de multiplicar isso para os municípios do interior. Nós temos condições de fazer reuniões regionais de multiplicadores. Juntamos cinco técnicos de cada prefeitura e fazemos uma capacitação aí aprofundada, para que eles possam multiplicar. Nós temos condições de, ao vocês sinalizarem que estão interessados em participar com a gente, dessa cruzada cívica, na verdade é uma verdadeira cruzada cívica que garante ao cidadão comum soberania para decidir o que ele precisa comer e a sua família precisa comer. Quem está decidindo para nós, brasileiros, o que nós e nossa família devem comer, é a mídia. Estão dizendo para nós que eles têm que comer bolacha, salgadinha e refrigerante. Nós não vamos dizer que não tem o que comer, mas tem o que comer outras coisas. O cidadão brasileiro tem que ter consciência alimentar, tem que saber disso, para poder ter autonomia, o direito fundamental de escolher o que comer e o que dá de comer para a sua família. E ter acesso a esses alimentos.